Nesse vídeo eu vou ensinar um método pra comprar consoles portáteis da China que não vendem no AliExpress, mas que usam métodos de envio que tem taxas abusivas aqui no Brasil. Eu vou usar como exemplo os consoles portáteis da marca Ayanel. Eu sou um parceiro da marca, semana que vem eu já vou receber o Ayanel Air aqui no canal. Assim que ele chegar eu vou fazer uma live de unboxing dele testando tudo que vocês pedirem. Então se vocês não querem perder essa live, já se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação e deixa o like nesse vídeo pra você não perder ela porque vai ser insano. O método que eu vou ensinar hoje se chama redirecionamento e eu escolhi o site Zip4Me como exemplo pra vocês, mas tem outros sites com serviço semelhante. E eu sei que é triste a gente morar no Brasil e eu ter que fazer um tutorial ensinando a comprar coisa e evitar taxas abusivas, mas é a nossa realidade, é melhor eu fazer o tutorial do que a gente não saber como comprar. Aqui embaixo na descrição tem um link pro site Zip4Me, você pode criar uma conta grátis, é só clicar no comércio aqui ali no canto. Tendo uma conta você pode comprar produtos de qualquer lugar do mundo e mandar entregar lá no galpão deles, que fica em Oregon. E pra quem não sabe, nos Estados Unidos, cada estado tem um imposto diferente sobre o consumo. Na média, normalmente a taxa é de 4% a 7%, mas alguns estados têm zero imposto, por exemplo, o Alasca e nesse caso, Oregon. E o motivo de eu ter escolhido eles pra esse vídeo é o suporte. Eles respondem em horário comercial pelo WhatsApp e eles também têm um canal no YouTube que é bastante ativo, o dono mostra as caras sempre, eles têm um Instagram que tá sempre mostrando o dia a dia deles e por causa disso eu acabei ganhando mais confiança com a marca deles. Aqui na página inicial eles resumem o serviço em 3 passos. Você faz o cadastro no site deles e recebe um endereço, uma caixa postal americana. E aí você usa esse endereço pra comprar, por exemplo, o Ayanel Air. Assim que eles recebem, você é notificado e pode pedir pra eles enviarem pra você com mais segurança e menos chances de taxas abusivas. Eu vou te mostrar agora como que funciona. Assim que você faz o cadastro, eles já te entregam aqui um endereço. Então vocês podem ver ali o meu nome ali em cima e esse endereço 13151, aeroporto. E no final tá escrito MCC e uma série de números. Esses números são exclusivos pra mim, tá? Se você fizer o seu cadastro, você vai ter um número diferente. Isso é uma caixa postal que todo mundo que cria uma conta ganha. A Zip4Me tem um galpão bem grande onde eles armazenam o seu produto por 3 meses, cuidam muito bem dele e podem te oferecer uma série de serviços de cuidado sobre o seu produto. Já vou te explicar sobre isso. Depois que você cria uma conta, eles listam aqui algumas coisas que eles oferecem. Por exemplo, quando você receber o seu produto, ele vai aparecer aqui dentro de estoque. Eles também oferecem uma série de serviços como tirar fotos extras do seu produto, embrulhar com plástico bolha, testar o produto pra você antes de enviar. Você também pode solicitar uma compra. Caso você não tenha um cartão americano, você pode só transferir dinheiro aqui pra eles e eles realizam a compra pra você lá nos Estados Unidos. E isso costuma ser mais barato que comprar com o seu cartão diretamente aqui no Brasil. Porque quando você compra com o cartão aqui, tem mais ou menos 6% de IOF. E quando eles compram lá pra você, tem uma taxa de menos de 1%. Então isso pode economizar muito dinheiro também. Depois que você já tem um produto em estoque, você pode solicitar o envio desse produto. E por último, aqui tem a carteira, que é onde você pode pagar pelos serviços ou colocar dinheiro dentro da sua carteira. Eles também tem aqui outras opções, informações, ganhe dinheiro, ferramentas, simuladores. Isso eu não vou explicar pro vídeo não ficar muito longo, mas essa aba simuladores pode ser muito útil pra você já ter uma ideia de quanto que você vai gastar fazendo o redirecionamento. Então o primeiro passo é comprar o seu produto da China ou dos Estados Unidos e usar o endereço que eles te ofereceram com o número de caixa postal que eles criaram pra você. E a partir do momento que eles receberem e cadastrarem o produto, automaticamente ele vai aparecer aqui dentro dessa aba estoque. Como eu nunca fiz nenhuma compra lá, o meu estoque ainda tá vazio. Mas aqui nesse exemplo, ele mostra uma lista de itens armazenados que ele tem dentro do Zip4Me. Eles armazenam seus produtos por 3 meses e ali você tem algumas opções. Solicitar serviços, onde você pode escolher várias coisas, dentre elas testar o seu aparelho, colocar plástico bolha, mandar mais fotos do aparelho pra ver se ele tá em boas condições. Algumas não custam nada, outras custam 1 dólar, outras custam 5 dólares. São muitos serviços que eles oferecem pra te deixar mais calmo quanto ao aparelho que você tá comprando. E também uma vez que sua encomenda já tá cadastrada lá no estoque deles, você pode solicitar o envio. Se você tiver mais de um produto, você pode pedir pra eles enviarem um, ou todos juntos, ou só alguns. E é interessante enviar alguns juntos pra você economizar no frete, por exemplo. Aí nesse exemplo, ele tem vários produtos, mas ele pediu pra enviar só algumas cápsulas de vitamina e um Apple Watch. Assim que você selecionar os produtos que você quer receber, ele já vai te dar o peso total da encomenda e você vai poder colocar o valor declarado. É você que escolhe o valor que vai ser declarado. Logo embaixo, você coloca ali uma declaração simplificada do que vem. No caso do iAnelware, você pode talvez escrever Handheld Console. Em seguida, você vai escolher o destino e o frete. Nessa opção, você coloca todo o seu endereço aqui do Brasil e escolhe um dos métodos de frete deles. Eu recomendo escolher essa melhor opção que ele selecionou aqui no exemplo. E lá embaixo, antes de você finalizar o frete, você pode optar por um seguro em cima do valor declarado, ou você pode optar por um seguro em cima do valor que você quiser. Então, vamos supor que você declarou 80 dólares, mas você quer um seguro para 500 dólares. Caso a encomenda seja extraviada, caso a receita te multe e queira cobrar um valor abusivo de taxa e você queira recusar o pacote, nesse caso, você pode pedir um seguro com o valor que você quiser, e esse seguro custa 10% do valor que você está pedindo. Então, se você pedir um seguro de 500 dólares, vai custar 50 dólares por esse seguro. Depois, ele vai te dar ali um resumo do seu pedido com todos os custos de envio. E, por último, você tem que pagar. Tem algumas opções, você pode pagar com o saldo que está na sua carteira, se você já tiver transferido o dinheiro para eles antes. Você pode fazer transferência por Pix, direto aqui do Brasil, pode pagar com criptomoeda ou pode pagar pelo PayPal. Depois disso, é só aguardar. Eles vão enviar o seu produto com a maior proteção possível. Existe a chance de não pagar taxa quando entra aqui no Brasil, mas, se por acaso você paga a taxa, sem dúvida nenhuma, ela vai ser muito menos abusiva do que a taxa da DHL, que cobra 100% em cima do valor do produto, mais o valor do frete, no momento que eles vão entregar para você. Se você nunca comprou DHL antes, o entregador da DHL chega na sua casa, com uma maquininha de cartão de crédito, que te obriga a pagar ali na hora, senão ele simplesmente não entrega a sua encomenda. Se você acompanha o canal, você já deve saber que eu fiz uma campanha para reduzir as taxas para nós brasileiros. Resumindo, a taxa de um Ayanel Air antes era mais ou menos 3 mil reais, e agora ela está abaixo dos mil reais. Mesmo assim, uma taxa de mil reais ainda é bem salgada para nós brasileiros, e por isso eu decidi montar aqui esse guia para ensinar vocês um outro método de recebimento. Esse serviço de redirecionamento da Zip4Me funciona com qualquer outro console portátil que não seja vendido no AliExpress, e também funciona para enviar para qualquer outro país. Não precisa ser para o Brasil, de repente você quer enviar para Portugal, para algum país na África que fala português pode estar aqui assistindo o meu vídeo. Qualquer lugar que você mandar, a pessoa deve receber, e o seguro, todos os serviços extras que você solicitar vão estar inclusos normalmente. De novo, é uma pena ter que fazer tutorial para a gente evitar taxas abusivas dessas empresas de entrega. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, ou vai lá na minha comunidade do Discord, tem um link dela aqui embaixo. E lá tem várias pessoas que já usaram esse serviço antes. Pode perguntar lá à vontade, é uma comunidade para nós que amamos consoles portátil, lembrando que a Zip4Me também responde WhatsApp em horário comercial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho